Música 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 Perfeito? Comer torto Ai ai Caramba O trabalho que tá de ser youtuber Arrumar um tripé Perdiu comprar um tripé Um dia desses Ai caramba figa Isso Não vibra Isso bonitinho Sem Fala galera Beleza? Mais um vídeo do canal Melhor das gamers de mim galera Tô tentando segunda vez Mentira Décima vez Décima primeira vez não sei Tentar gravar esse vídeo pra vocês Pra explicar pra vocês Que eu gravei um vídeo com o Google aqui em casa Só que não deu Porque Burricite alguma Em que você perde completamente a noção De que você tem que gravar o áudio Também você esqueceu que Configurou o seu gravador de tela Como não gravar áudio E pra quem não entendeu esse figurino Segunda-feira vai ser um vídeo 5 horas da tarde Pra vocês entenderem melhor esse vídeo Ou esse vídeo Pra vocês entenderem melhor esse figurino aqui que eu tô usando É uma referência Algumas pessoas já sabem o que eu tô planejando fazer Outras não Mas vai ser muito bacana esse 5 horas da tarde então vocês tem que estar aqui Bem Pra vocês verem A grandiosidade Na imaginação que eu tive A brilhante ideia de que eu tive Espero que vocês tenham gostado só dessa breve Vou deixar o link Link na descrição aqui do vídeo Na descrição né O vídeo do Google Gamer Google Gamer HD O vídeo que eu gravei com ele Que eu esqueci de gravar o áudio E espero que vocês tenham gostado Se inscreva nas redes sociais Se inscreva no meu canal Deixe seu like Compartilhe suas redes sociais Se inscreva no canal do Google Gamer Que vai estar o link na descrição Como eu já disse Então galera É só isso que eu queria te falar mesmo Fui galera Tchau